Leitura da carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo por ele tivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus e não é só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações sabendo que a tribulação gera constância a constância leva a uma virtude provada a virtude provada desabrocha em esperança e a esperança não decepciona porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado Palavra do Senhor Graças a Deus